Pessoal, eu estou andando de gravar pela primeira vez! Está gostando? Uhum! Ah, já está fazendo cocô! Sim! Eu vou te dar o colo! Oh! O colinho! Eu vou te dar o colinho! Vai para eu sentar no cocô dele! Vem cá! Vem cá com a mãozinha! Achei! Achei! Ai, ai, que gostoso! Nenê! Oh! Nenê! Nenê! Vem cá, Nenê! Vem cá, amor! Segura firme! Isso! Aperta! Ai, olha ali, está beijando a mel! Eu acho que o meu cabelo é folha! Que amor! Tô pesada! Que precioso! Você é pesado e muito, babu! Você é muito lindo! Quer? Ai! 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 Um colo! Cuidado! Não aperta! Deixa eu pegar ele! Ai, que amado! Por isso que a gente escolheu ele, né? Basta a mãozinha dele, nenê! É! Porque senão ele fica maluco e anda! Oh, filha! Prova de botar a mãozinha nele! Que pele gostosa! Ele gosta da minha carinha, mãe! Que textura gostosa! Ele gosta! É o seu bolo! Quer dizer? Alguém! Quer ficar? Não, legal! Ficariam nele! O cavalo puxa neném! Ficariam nele! Ai, ai! Ele não... Oh! Falou oi, cavalo lindo! Falou, mano! Fofo! Oh! Uou! Ele virou da Uelá da Cuca! Oh! Manicure! Oh! Manicure! Sabia? É! Mas ele é menino! Mas tem que fazer a unha também? Tem que cortar a unha dele? Senão ele fica com a unha muito comprida e começa a quebrar a unha dele! Verdade! Ele é tão fofinho, meu! É, Diana! É, Diana! tá bom 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 tudo certo não não tchau zack aqui tá tchau para o papai então beleza beleza para a rua E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.